O programa SESI Atleta do Futuro, este ano, vem com uma novidade, a ampliação nos trabalhos. Por meio de uma parceria com a Prefeitura e empresas, o programa agora conta com dois professores. É um programa esportivo que nós temos há muito tempo, né? Trabalha com várias modalidades esportivas, aberto a toda a comunidade de Matão. Ao todo, são cinco modalidades, entre basquete, vôlei, futebol, futsal e natação. O objetivo é incentivar e desenvolver o gosto pelo esporte em crianças e jovens de 6 a 17 anos. Para participar do programa, é necessário fazer a inscrição. Que venham acompanhados os pais responsáveis, né? Trazendo todas as documentações, RG, comprovante de endereço. E principalmente, no caso de todas as modalidades, um exame clínico e o exame dermatológico, no caso da modalidade de natação apenas. Certo, Renan. É um programa gratuito, certo? E vamos reforçar o convite, então, para todos os jovens da cidade para participar. Sim, não são os jovens, mas os responsáveis, né? Os pais que incentivam seus filhos a vir para o SESI, para participar de todas essas atividades que nós fornecemos. E com um grande detalhe, né? Que são atividades totalmente gratuitas. E com uma grande detalhe, né? E com uma mulher que recebe a partir ruins. E com uma coisa que recebe su Chris Cameron Curry Sergeque. Obrigado.